Após uma grande renovação em Origins, a franquia Assassin's Creed retorna, apresentando um dos períodos mais importantes da humanidade, a Grécia Antiga. Por isso, Assassin's Creed Odyssey nos levará para uma aventura durante a Guerra do Peloponeso, o grande conflito entre Atenas e Esparta. Nesse vídeo, você aprenderá o rico contexto histórico do jogo, as características da Grécia Antiga e muitas outras coisas. Assassin's Creed Odyssey se passa no ano de 431 a.C., durante o chamado período clássico da história grega. A Grécia não era um único país e também não era chamada de Grécia, mas sim conhecida como Aélade. Aélade não se tratava de um simples conceito geográfico, mas além disso, um conceito cultural. Ela se tratava de um conjunto de povos que falavam a mesma língua, o grego, e que compartilhavam tradições e crenças, que hoje, para nós, seria a mitologia grega. Não existia um estado unificado dos povos helênicos. O que os tornava helenos ou gregos eram as ligações culturais. O nome Aélade vem das obras do chamado pai da cultura grega, Homero. Homero escreveu os livros A Ilíada e A Odisseia, que envolvem a Guerra de Troia e que moldaram a civilização grega. O título Assassin's Creed Odyssey vem justamente por conta dessa última obra, sendo que Odisseia pode ser traduzido como uma aventura. Os diversos povos gregos inicialmente estavam divididos em tribos que progressivamente, em sua maioria, foram se juntando e formando diferentes unidades independentes, as chamadas cidades-estado, constituindo a polis um modelo de vida urbano e político. Estima-se que por toda Aélade existiam aproximadamente 1.033 cidades-estado, cada uma com suas próprias normas políticas e autossuficiência econômica, sendo independentes umas das outras. Assim, nós percebemos que a Grécia Antiga não se resumia simplesmente em Atenas e Esparta, como você aprende na escola. Existiam outras cidades-estado com relevância próxima à de Atenas e Esparta, que tinham sistemas de governo completamente diferentes. Cada povo da Aélade traçava a sua particularidade, mas a relevância de Atenas e Esparta existe por conta da hegemonia de ambas na época. Atenas era considerada a polis mais desenvolvida da Aélade, concentrando grandes centros urbanos, atividade comercial e intelectual. A frota marítima de Atenas, no período clássico, era talvez a maior e mais poderosa de todas as cidades-estado. Seu principal símbolo era a coruja da deusa Atena, representando a sabedoria. Do outro lado, Esparta era reconhecida como uma grande potência militar e de grande referência disciplinar. Ela também pode ser chamada de Lacedemônia, pois Esparta ficava na região da Lacônia, que é destacada em Odyssey. Por isso, várias vezes em muitas fontes e até mesmo no jogo, os espartanos serão chamados de Lacedemônios. Diferente de Atenas, Esparta seguia um modelo arcaico, antigo, com a permanência de tribos e edifícios não tão grandes assim, ao invés de grandes centros urbanos. Seu governo era diárquico, que possuía dois reis, e o combate terrestre era sua principal força, pois os guerreiros espartanos eram treinados desde criança para a guerra. Os espartanos acreditavam tanto em seus guerreiros que não construíram muralhas para defender seu território, diferente das outras cidades-estado, como Atenas, que davam grande importância às muralhas. Além disso, tem o fato de que as mulheres espartanas recebiam treinamento físico para saberem lutar em caso de alguma invasão e também para serem boas parideiras. A letra Lambda do alfabeto grego é o principal símbolo de Esparta, pois seria a primeira letra do nome Lacedemônia em grego, Lacedaemon. Daí vem o símbolo de Assassin's Creed Odyssey. No jogo, nós poderemos escolher entre dois protagonistas, a mulher, Cassandra, e o homem, Alexios. O personagem escolhido carregará a Lança de Leônidas, um artefato que provém de um evento fundamental para entendermos a Guerra do Peloponeso, o das Guerras Médicas. Essa série de conflitos envolveu a ela dia inteira contra a ameaça dos persas, o Império Aquemênida. Essas batalhas ocorreram de 499 a.C. até 449 a.C., as mais importantes sendo a Batalha de Artemísio, Salamina, Plateias e Termópilas. Esta última, Termópilas, foi liderada pelo grande rei de Esparta, Leônidas, que junto de 300 espartanos e outros mil gregos de Tépias e Tebas, enfrentou milhares e milhares de persas. Essa batalha durou dias, terminando com a retirada de alguns soldados gregos, a morte de vários outros, dos 300 e de Leônidas. Ela aconteceu em 480 a.C. e até hoje é apreciada na arte e na literatura por conta da coragem e da força dos espartanos. Em Assassin's Creed Odyssey, presenciaremos essa batalha e usaremos a Lança de Leônidas, um artefato que carrega o poder da 1ª civilização. Grande parte das informações sobre a Guerra do Peloponeso existe graças a Tucídides, que participou da guerra e fez uma abordagem imparcial dos conflitos com muita precisão. Foi nele que a equipe da Ubisoft Quebec se baseou para construir a Grécia Antiga desse período em Odyssey. Tucídides é considerado o pai da história científica, devido à magnífica análise que ele realizou do período com um grande realismo. Durante as Guerras Médicas, Atenas ganhava poder e aumentava a capacidade do seu exército. Em 473 a.C., Atenas organizou a Liga de Delos com o intuito de unir forças com outros povos gregos para defender a ela de dos persas e de outros bárbaros. Acontece que Atenas transformou seus aliados da Liga de Delos em tributários, assim, as outras cidades-estado deveriam pagar impostos à Liga, que depois foram utilizados pelos atenienses para benefícios próprios, como para a construção e reconstrução de edifícios e de instrumentos militares, tornando a força e a prosperidade de Atenas ainda maior. Essa exploração do capital da Liga de Delos deixou os espartanos inquietos. Durante as Guerras Médicas, Atenas e Esparta já criavam uma rivalidade, pois as duas tinham ideias diferentes e interesses diferentes, apesar de terem lutado juntas contra os persas. Esparta liderava a Liga do Peloponeso desde o início desse século, que incluía várias cidades-estado da região que é conhecida como Peloponeso. Muitas outras questões, além dessa atitude de Atenas, enfureceram os espartanos e as cidades-estado do Peloponeso, que votaram para o início de uma guerra. Então, em 460 a.C., por motivos econômicos e militares, iniciou-se a Primeira Guerra do Peloponeso. Essa Primeira Guerra durou até 445 a.C. e foi finalizada com a paz de 30 anos. Entretanto, outros problemas ocorreram durante os anos envolvendo esses povos, o que resultou na quebra da paz de 30 anos em 432 a.C. É, a paz de 30 anos não durou 30 anos. E em 431 a.C., começa a Segunda, a Principal e a Maior Guerra do Peloponeso. Essa sim nos leva aos eventos de Assassin's Creed Odyssey. Nesse mapa, montado pelo artista Andevi Césimos, do DeviantArt, a gente pode ver como a guerra se organizou. Em vermelho estão os territórios da Liga do Peloponeso, em azul estão os da Liga de Delos. Os que são amarelo forte são aliados da Liga de Delos, e os que são amarelo fraco são neutros. Caso você não saiba, Esparta tá aqui na Lacônia e Atenas tá ali na Ática. Essas linhas vermelhas e azuis representam as campanhas ofensivas de cada um dos lados. Dá pra perceber que a grande maioria das campanhas da Liga de Delos e Atenas eram marítimas, justamente por eles terem vantagem nesse aspecto. E enquanto isso, a Liga do Peloponeso e Esparta atacavam mais pela Terra. Esse é um mapa bem interessante pra você ter uma perspectiva sobre a guerra e pra você se situar quando for jogar. A guerra foi dividida em três períodos. O primeiro, a Guerra Arquidâmica, de 431 a 421, que carrega esse nome por conta do rei de Esparta daquela época, Arquidamo II. O outro rei de Esparta da época, já que era uma diarquia, era Plistoanex. Do outro lado, Atenas era liderada por Pericles, o qual nós vamos encontrar no jogo. Pericles morreu em 429 a.C. devido à epidemia que assolou Atenas no início dessa Segunda Guerra, a Peste do Egito, matando um terço da população de Atenas em 430. Pericles tinha uma amante, Aspasia, uma mulher de grande cultura que influenciou a política de Pericles e que também serviu para o desenvolvimento intelectual e discursivo de Sócrates. Ela também vai estar presente em Odyssey e será uma personagem bem importante. O primeiro período da guerra foi péssimo pra Atenas e terminou em 421 a.C. com o Tratado de Nícias, declarando paz de 50 anos. E, bom, a gente viu antes que tratados de paz não funcionam entre atenienses e espartanos, porque essa paz de 50 anos só durou 6. Em 415 se iniciava o segundo período da guerra, durando até 413, e, enfim, no terceiro período, de 412 a 404. Atenas foi derrotada, recebendo um golpe de Estado que implantou um regime oligárquico e militarista, apoiado por Esparta, o que provocou a dissolução da Liga de Delos. A Guerra do Peloponeso foi devastadora e enfraqueceu toda a Élade, sendo considerada por Tucídides o conflito mais importante da história grega. Isso não só pros gregos, mas também pro mundo antigo como um todo, porque com esse enfraquecimento, Felipe II, o pai de Alexandre o Grande da Macedônia, iniciou o domínio de todos os povos gregos que se sucedeu com Alexandre. Então, logo depois da Era de Ouro da Élade, se dava o início de seu fim. 17 anos antes dos acontecimentos de Odyssey, nosso personagem, neto de Leônidas, recebe a lança quebrada do rei espartano. Mas uma profecia dos oráculos dizia que a linhagem de Cassandra, ou Alexios, traria a ruína de Esparta, fazendo o pai do personagem jogá-lo de um penhasco. E, de alguma forma, o personagem sobrevive. Então, 17 anos depois, em 431 a.C., nosso personagem embarca em uma jornada para descobrir a verdade sobre a sua família. Ele conhecerá diversas figuras históricas e buscará o segredo por trás do culto do cosmos, os Proto-Templários de Odyssey. Essa é a importância da história de Odyssey, descobrir a origem dos Templários e entender mais sobre a Primeira Civilização, que deixou fortíssimas evidências na Grécia Antiga. Os Isu, representados pela tríade do Capitólio, Júpiter, Juno e Minerva, inspiraram, em Assassin's Creed, os deuses da mitologia grega. Júpiter, na religião romana ou mitologia etrusca, era o rei dos deuses, que era o mesmo que Zeus na mitologia grega. Juno era a rainha dos deuses, esposa de Júpiter, que na mitologia grega era a deusa Hera, a deusa da fertilidade. E Minerva, a deusa romana da sabedoria, que na mitologia grega era Atena. Por isso, em Odyssey, nós estaremos mais próximos da Primeira Civilização como nunca. Os artefatos do Éden caminham juntos da mitologia grega, por isso enfrentaremos diversos seres mitológicos, como a medusa, o minotauro e o ciclope, que são pessoas que entraram em contato com os artefatos do Éden e se transformaram. O mapa de Odyssey será o maior de toda a franquia, cobrindo quase toda a Grécia Antiga, repleta de locais historicamente precisos. Além da terra, o mar terá muitos segredos e locais que podem ser visitados e explorados. O mundo do jogo conta com oito biomas diferentes, desde montanhas com neve, florestas e ilhas, até vulcões e outros cenários extremamente bonitos. Cada bioma terá diferentes espécies de animais característicos da Grécia Antiga, além de várias espécies de peixes. A sociedade grega variava de acordo com cada cidade-estado, mas, no geral, ela era dividida entre cidadãos, estrangeiros e escravos. No entanto, a condição de cidadão não garantia igualdade econômica. Existiam elites políticas que tinham uma riqueza muito maior. Haviam camponeses que trabalhavam na agricultura, produzindo vinho e azeite que possibilitavam negociações para a aquisição de trigo. Um exemplo de cidade-estado que é diferente nesse aspecto é Esparta, que realizava quase nada de exportação. Outros cidadãos trabalhavam como artesãos ou faziam trabalho braçal. E o curioso é que essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho eram mal vistas pela sociedade, tanto que Hefesto, o deus dos ferreiros e dos escultores, era sempre representado como feio e manco. A questão é que o desenvolvimento político e intelectual era mais valorizado, com o trabalho braçal sendo algo dos mais baixos da sociedade. É engraçado porque nenhuma civilização sobrevive sem essa parte considerada baixa do trabalho. Os únicos que não pensavam tanto dessa maneira eram os espartanos e alguns outros povos. Por conta disso, percebe-se que a mitologia grega era um reflexo das tradições gregas e vice-versa. A gente não pode esquecer que isso tudo para nós é mitologia e para eles era religião. Tudo recebia um impacto dela, influenciando rituais, o modo de vida, o modo político, comercial e várias outras questões. Essa época é chamada de Era de Ouro da Grécia Antiga, por conta das invenções e descobertas, que aconteceram em maior intensidade em Atenas. Lá se desenvolveu o conceito da democracia, que na verdade não era bem democracia, que é a política do povo. Ela se limitava à aristocracia. Lá também foi o berço da filosofia ocidental, tendo como principal filósofo desse período Sócrates, com o qual nós vamos interagir muito no jogo. Sócrates é conhecido como o filósofo das perguntas, pois foi o primeiro a questionar e refletir sobre a existência e sobre o autoconhecimento. Também encontraremos Heródoto, o pai da história, que precedeu Tucídides, e ele será um aliado muito presente no jogo. E outro grande ícone que encontraremos é Hipócrates, considerado o pai da medicina. Essas são apenas algumas das figuras históricas que conheceremos em Odyssey. Esse foi apenas um resumo bem resumido do que você encontrará na Grécia Antiga. Existem muitas outras coisas para serem faladas sobre esse período histórico riquíssimo, que você poderá encontrar em Assassin's Creed Odyssey. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se realmente gostou, não se esqueça de clicar no gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos e nas redes sociais, porque ajuda muito no crescimento do canal. E se não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Deixe seu comentário, seja algum pedido, alguma correção ou agradecimento. Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E se você valoriza o trabalho do canal e quer ajudar financeiramente, faça sua doação no Apoia-se. Assim você faz o canal continuar existindo e evoluindo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Fui!